Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer a correção do simulado, espero que vocês tenham feito o simulado, espero realmente que vocês tenham feito. Eu vou colocar aqui, deixa eu zerar aqui, assim. Nós vamos fazendo o simulado e vamos respondendo aqui nesse exile que vocês também receberam, tá? Nós vamos começar o seguinte pessoal, a primeira questão, ela quer saber o que? Ela quer saber se você sabe fazer a parte de controle de estoque, ficha de controle de estoque pelo PEPS, o EPS e média ponderada, no caso aqui, é do PEPS e também ele quer saber se você entende a história dos impostos, tá pessoal? Crédito, débito e impostos. Tem lá, por exemplo, vamos lá, deixa eu abrir aqui essa planilha aqui, que também vai ser disponibilizada para vocês, para acompanhar. Por exemplo, estoque inicial de 80 unidades a 25, 80 unidades a 25 está aqui, ok? Aí tem lá, comprei, compra de 22 a 40, mas tem 17,5 de crédito. Aqui eu coloquei para poder simular, tá pessoal? Comprei a 40, líquido, 40 menos 17,5 dá 33. Então comprei, no caso, voltando para cá, opa, 40 menos 17,5, 33. Tá aqui, ó. E vai acumulando aqui, tá pessoal? Deu saída de 70 a 25, sobrou 80, saiu 10, saiu 70, sobrou 10, os 15 não mudou, 22 não mudou, ó, saiu mais 20, saiu os 10 daqui e 10 daqui, que sobrou 5. Entrou mais 90 unidades a 50. 50 menos 17,5, 41 e 25. Agora saiu 27, ó, saiu esses 27 aqui, sobrou 90 a 41 com 25, 3,712. Tem 3,712? Tem, letra C. Vamos colocar aqui a 1, letra C, ó, já temos 10%. Pessoal, o que tem que ficar claro? Ele podia perguntar, por exemplo, qual é o custo? O custo é o somatório disso aqui, ó, 3,122, ó, 3,122 é o custo, ok? Então, eu acredito que a banca, de novo, eles estão fazendo muitos questionamentos sobre PEPS nas provas, essa última trouxeram com imposto, achei muito bacana, por isso que eu tô trazendo pra vocês. Mas não é uma questão difícil, mas tem que matar, tá pessoal? Não pode deixar pra trás. A número 2 é o seguinte, ó, ele tá trazendo aqui alguns saldos e tá dizendo, ah, ele faz alguns eventos e quer saber se tu sabe fazer esses eventos aqui, ó, botando pra cá, aqui, ó, a esses eventos. Vamos fazer junto, porque depois ele quer saber, nesse caso, o ativo circulante e o passivo circulante. Podia ter pedido outras coisas, o patrimônio líquido, mas ele quer saber, nesse caso, o ativo circulante e o passivo circulante. O que que eu tenho aqui, então? Eu começo com o saldo inicial, eu pintei de amarelo o saldo inicial do ativo circulante, ele vai buscar da onde, ó, caixa, banco, cliente e despesa do exercício seguinte, que é aquela despesa que tu paga da maneira antecipada, despesa antecipada, despesa antecipada, ela é uma despesa que vai ser alocada no resultado nos períodos seguintes, por isso tem um direito de alocar ela nos períodos seguintes. O que que eu tenho de passivo circulante? Eu tenho fornecedores e salários a pagar. O que que tá perguntando aqui? Pagamento dos salários de março. Pessoal, paguei salários de março, salários de março tá no passivo, ele tá aqui, ó, se eu tô pagando, eu vou ter menos, menos obrigações, eu faço um débito e, em compensação, eu faço um crédito de caixa, que é lá no ativo circulante, é por isso que identifiquei com o número 1 aqui, ó, o 1 que é o primeiro lançamento. 2, pagamento de 30% das contas a pagar. Contas a pagar é o que? Fornecedores. 3 vezes 9, 27, 2,700. Mesma lógica, ó, saiu do caixa, por isso eu acredito no ativo circulante, menos obrigações ou debito no ativo ou passivo circulante. Compra de mercadorias para estoque 10 mil. Primeiro, 10 mil tá aqui, ó, mais estoque. Como é que foi? 50% transferência bancária, tá aqui, ó, número 3, ó, paguei 50% transferência bancária e o resto a prazo. O prazo tá aqui, ó, mais dívida, mais passivo circulante. Venda de mercadorias para estoque sendo 50% transferência, ó, vem, compra de mercadorias para estoque, desculpa, já foi. Venda de mercadorias por 12 mil à vista, tá aqui, ó, 12 mil à vista. Cadê? Essa mercadoria, essa venda corresponde a 50% do estoque. Pessoal, eu comprei aqui de cima, ó, compra de mercadorias para estoque 10 mil. 50% de 10 mil, dou baixa de 5 mil no meu ativo circulante de estoque. Apropriação dos salários de abril para ser pago em maio. Pessoal, barbadaça, ó. Aqui, ó, quinta lançamento, salários a pagar. Mas qual o débito, professor? Despesa com salário, que não é nem ativo circulante e nem passivo circulante. Feito isso, pessoal, ativo circulante, somo o débito, 136, somo o crédito, 14,700. Então, total de ativo circulante de 121 mil e 300. Passivo circulante, somo o débito, 4,700, somo o crédito, 18 mil, saldo de 13 e 300. Vamos dar uma olhada aqui, 121 e 300, e 13 e 300, letra B. Vamos colocar aqui, letra B, ó. Já estamos com 20%, que barbado. Pessoal, essas questões que elas perguntam, por exemplo, colocam umas informações para ver se você sabe colocar o que é débito, o que é crédito, o que fazer com as informações, um contador tem que saber disso e acho bacana eles cobrarem em prova e estão cobrando. Questão 3, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, questão 3. Questão 3 é uma questão bem show. Ela fala o seguinte, ó. Em 31 de 1 de 2021, a Companhia Asa Branca adquiriu 100% de participação na Morangos S.A. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos constam no balanço patrimonial apresentados por Morangos, considerando para fins de fechamento do negócio. Em 31 de 1, o PL era de 22 mil, ó. PL no balanço 22 mil. Estou trazendo para cá. A empresa contratou uma auditoria independente e constatou que o ativo imobilizado e o intangível apresentavam um valor justo maior de 1 milhão e 200 no imobilizado, a maior, e no intangível de 800 mil. Portanto, o real PL é de 24 e não 22. Tá, pessoal? E ela pagou quanto? 30. Olha que barbado, ó. 30 pagou, vale 24? Ela pagou o mudou de 6 mil. A diferença de 6 mil, 6 mil é a letra B. Pessoal, isso caiu lá, tá caindo nas últimas provas, mas não é difícil. Tem que saber que se, por exemplo, assim, tem um valor justo a maior, tem que inserir esse valor justo a maior para encontrar o novo patrimônio líquido na empresa, o novo balanço da empresa. Certo, pessoal? Eu vou dar uma palhinha agora, uma paradinha bem pequenininha, só para vocês tomarem aquele cafezinho e na sequência nós continuamos. Pode ser? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.